Bom dia, aqui é Selma do canal Mafé Prantas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho para vocês, para mostrar que não se deve plantar cacto em lugares de sombra, né? E eu plantei esse cacto Brasil aqui entre o Manacá da Serra e essa Dracena. Devido aos poucos passos, eu resolvi plantar ele aqui. Vou mostrar para vocês aonde eu plantei, né? Olha, então já tá aqui uns dois anos esse cacto. Dois a três anos tem esse cacto aqui. Ele desenvolveu muito rápido. Até achei que não ia desenvolver tão rápido assim. E devido o temporal essa semana, ele tava crescendo, 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 mas é um lugar de muita sombra. Eu acredito que ficou prejudicado, né? Prejudicou muito ele. Então, ele tá, deu um temporal aqui essa semana, acho que foi anteontem, e quebrou esse, essa haste dele, né? Eu não tava querendo podar, porque eu gostaria que ele formasse aquele castelo aqui, né? E aconteceu isso. E hoje eu vou ter que sacrificar, né? Esse pedacinho dele ali, né? Ó, de longe para vocês. Futuramente, acho que eu vou ter que tirar ele daqui, né? Vou fazer uma poda agora, pela manhã. Vou tirar essa poda, fazer essa poda aqui, vou ver se dá para aproveitar, né? Para ele ver se sobreviver. Aí eu vou fazer a poda, né? Aplicar ali uma cola, né? Fazer uma selagem ali, ou com canela ou com cola. Mas ele mesmo assim, na sombra, ele desenvolveu muito rápido, né? E está lindíssimo ele, né? Achei até que fosse, não fosse, é, conseguir sobreviver, mas ele sobreviveu. Ó, ainda tem essa torre aqui. Aí eu tô pensando seriamente de transplantar ele, de podar ele, de podar ele, transplantar ele no vaso, né? E o restante das podas, eu colocar no lugar onde tem, ó, é, bastante sol, pega bastante sol. E é isso, né? Ele ficou aqui no meio dessa manacá da serra, mais essa dracena aqui, e com sombra. Se bem que ele tava sobrevivendo aqui, mas devido ao vento, né? E é isso aí, gente. Muito, sim, fiquei muito chateada, mas é a natureza, né? Bom dia, fique com Deus.